Olá amigos aqui do canal Mundo das Lâmpadas, né? Bom, como vocês estão percebendo, a gente já começou 2024 com muito trabalho, né? Que isso daqui tava um B.O. Mas eu queria primeiramente agradecer a vocês, desejar um feliz 2024 pra todos vocês aí. Que vocês tenham muita paz, muita saúde, todo mundo que me segue aqui, tá bom? Tenham muito, muito, muita paz mesmo. E saúde, claro. Saúde é principal, né? Bom, a gente já começou 2024, como eu falei, com muito trabalho. E eu vou contar uma história pra vocês. Eu semana que vem já volto a trabalhar. E eu peguei todas essas duas semanas que eu fiquei tranquilo pra trocar a fiação aqui de casa. E o que que acontece? Aquilo geralmente é um salão. Hoje em dia virou um salão de festas, enfim, tem até as coisas do ano novo ainda. E toda vez que a gente lavava aqui, isso daqui também vai ser colocado num piso, claro. Mais de uma pessoa se queixou de levar choques. Eu tô olhando aqui e leva um choque. Mas o que que tá acontecendo? É muito simples. Eu tinha aqui dentro, ó. Eu já desconfiava de alguma coisa. Eu tinha aqui dentro, isso aqui, ó. Isso aqui. Tava tudo aqui dentro. Tava desse jeito. Essa emenda, inclusive, 220. Era 220. Então, essa daqui, deixa eu ver. Tinha uma que tava bem exposta. Uma que tava bem exposta. Eu não lembro se essa daqui... Enfim, tinha uma emenda aqui. São várias emendas. Olha isso aqui. Fio que desce de um jeito, vai pra outro. Aí tem outra emenda aqui, mais duas emendas. Então, tava tudo aqui dentro. É claro que antigamente as pessoas faziam um trabalho do jeito que tinha. Isso daqui deve ter 40 anos. Como eu falei, não tinha esse salão antigamente. Enfim. Então, é uma emenda exposta. Isso daqui é um cabo. Tava emendado aqui, que ia lá pro chuveiro. Eu acabei fazendo no outro lado da parede. Eu fiz um novo. Coloquei um conduíte bem maior. Mas, por enquanto, gente. Eu fiz isso porque... Cadê aqui, ó? Isso aqui tava exposto, ó. Fio completamente verde. Cadê aqui? O fio completamente verde. Isso aqui, com certeza, tava tendo uma bela de uma fuga de energia. E eu, sim, pago uma conta de energia um pouco... Um pouco alta, né? Pra ser uma casa que não tá se usando, né? Que não tem quase nada. Então, o que que eu fiz? Aqui tava cheio das emendas. Encontrava aqui fio de chuveiro. Que não tá isso aqui. Já tá anulado. Este conduítezinho que eu coloquei aqui de proteção vai pra sala e quarto. E esse daqui vai pra cozinha. Eu tentei fazer uma coisa só. Vocês tão vendo aqui que agora tá esse daqui. Isso aqui eu vou arrumar, claro. Vou isolar bem. Mas não tem mais emenda. Ele vem direto agora. Ele vem direto daquela caixinha que vai ser trocada também. E vem os quatro fios. São dois fase e dois neutro. Ele desce aqui agora e passam aqui. Ó, um tá indo pra sala e quarto. E esse aqui tá indo pra cozinha. Eu usei. Usei de quatro milímetros, tá? Os dois. Ah, pode ser de dois e meio? Pode. Mas eu usei de quatro porque... É... Eu tenho bastante fio aqui de quatro milímetros, né? Eu uso só esses aqui, tá, gente? Cobre com. Nambay. Nambay também é muito bom. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda, tá, gente? É que o que é bom a gente tem que falar. Eu uso cio, ó. Esses aqui tudo quatro milímetros. Então eu uso só esses tipos de fio. Que são fios bons. Fios que aguentam. O fio da geral eu usei de seis. Ah, podia ter usado de dez. Mas de seis é o suficiente porque não tem muita coisa também. Então de seis tá bom. Então é isso que eu fiz aqui. Eu coloquei esse conduíte. Vou arrumar isso aqui direitinho. Eu vou emendar direitinho. Emendar não. Eu vou fazer alguma coisa aqui porque foi o que deu pra fazer. Não pude passar porque na realidade eu podia ter passado dois fios aqui e usado um só. E eu podia ter pegado da cozinha e ter colocado aqui nesse conduíte pra ir lá pro... Ó. Deixa eu tirar aqui. Fica mais fácil pra vocês verem. Ó aí. Tá desse jeito. Aqui tava tudo cheio de emenda no cimento. Aqui já não tem emenda nenhuma. Tá tudo livre. Tem emenda nenhuma aqui. Olha o que se usava antigamente, ó. Isso é um... Isso aqui é mangueira de jardim. Então não deu pra me passar. Só consegui passar dois de quatro milímetros na luta. Na luta mesmo. Tá? Então aqui, enfim. Fiz isso que deu pra fazer. É, fica até mais seguro também. Se eu quiser fazer uma distribuição aqui pra cozinha e pro quarto. Tá beleza. Eu faço porque eu vou botar uma caixinha maior ali. Então fica melhor. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o conduíte. Proteger bem. É o que dá pra fazer. E meter cimento em cima. É o que dá pra fazer. Aqui, espero que não dê tanto problema. A gatinha é brincando. E é isso. Bom. Melhor do que tava. Ficou, com certeza. Mas é... É uma dica que eu dou pra você. Eu não sou assim. Eu sou... Eu sou formado em elétrica também. Mas... Tem coisa... Que não tem condições. Então tomem cuidado com isso, tá gente? Vocês não sabem o que que vocês têm por baixo do pé de vocês, muitas vezes. Vocês não sabem o que tem dentro de uma parede. Às vezes tá cheio de emendas, que nem essa daqui. Então isso daqui ainda durou muitos anos. Então assim... É... É, um rolo de fio... É... Esse... Esse cobre com... Também é bem caro. Bem caro não, mas pela qualidade vale a pena, né gente? Eu falo que às vezes o barato a gente paga caro, porque... Muitas vezes a gente compra fio que não presta. E vai superaquecer. E isso daqui é cobre mesmo, né? Isso daqui é cobre de verdade. Se eu raspar aqui, ó... Eu vou ter um cobre. Ele corresponde mesmo a um fio de 4 milímetros. Agora, às vezes você compra uns que não são. Às vezes tem fio que, pelo amor de Deus... Então é uma dica que eu dou pra vocês. Compre sempre material bom, tá? Bom, isso daqui eu vou arrumar ainda. Eu vou ver o que eu faço aqui. É como eu falei. Eu não pude passar 4 fios aqui. Que eu poderia ter passado da cozinha aqui. E ter encontrado lá na caixinha, né? Ter uma caixinha central e ter ligado lá. Mas eu não... Enfim, não deu pra fazer. Eu fiz individual mesmo. E vai ter que ficar assim. Paciência, né? Mas é o que deu pra fazer. Pelo menos agora tá mais seguro. Eu vou ver o que eu faço aqui na questão de impermeabilidade. Tem que impermeabilizar isso aqui. Porque como eu falei. Aqui, às vezes, a gente lava. Né? Eu vou até ver se existe. Deve existir alguma... Mas eu acho que não vai ter necessidade de colocar alguma caixa. Uma caixinha que possa pegar água, né? Mas não vai ter necessidade disso. Aqui eu... Futuramente eu vou colocar um piso, né? Mas eu preciso fazer uma coisa aqui também que... Que eu consiga futuramente também passar o fio, né? Mas eu vou inventar alguma coisa aqui. Pode ficar tranquilo. Eu vou inventar alguma coisa aqui que vai resolver. Então é isso, galera. É uma dica que eu tô dando pra vocês. Pra vocês tomarem cuidado. Porque às vezes vocês estão pagando conta de energia elétrica na casa de vocês muito alta. E vocês não estão gastando aquilo que tá vindo, né? Às vezes o problema tá aqui. Tá nessas emendas. E olha a quantidade. Num fio só. Olha isso aqui. Num fio só. O que eu tinha aqui. Não, fora que eu já tirei aqui da minha casa, né? Já tirei um monte de emenda. É isso, gente. É uma dica aí, tá bom? Obrigado pelo vídeo. Feliz ano novo. Que a gente venha com muita saúde e muito trabalho aí, né? Pra vocês. Semana que vem a gente já volta a trabalhar. Se Deus quiser. E tamo aí. Valeu. Tchau. Obrigado.